Na verdade a gente iniciou a comemoração do Centenário Niemeyer no ano passado com uma exposição no Palácio das Artes intitulada Niemeyer Poeta da Arquitetura. Nós fizemos uma exposição belíssima de desenhos do Niemeyer na Sala Arlinda Correia do Palácio das Artes e definimos que aquele dia, dia 3 de outubro de 2006, seria o marco zero das comemorações ou da proposição das comemorações do Centenário Niemeyer. Então nós fizemos essa exposição e aí propusemos junto à Direção Nacional do Instituto, que tem sede hoje em São Paulo, que a gente fizesse comemorações extensas durante todo o ano do Centenário. O Departamento de Minas Gerais está junto com o Departamento do Rio de Janeiro e o Departamento do Distrito Federal. Nós somos parte de uma comissão junto com a Direção Nacional para propor uma série de eventos. Então nós fizemos aqui no Departamento de Minas Gerais um caderno com todos os eventos que nós vamos ter durante todo o ano do Centenário. Isso vai desde a discussão da própria obra do Oscar, a comemoração do aniversário dele, até reflexões a respeito do valor da obra dele. Então a gente já fez a exposição de uma... fizemos a exibição de um filme no Humberto Mauro em março, que foi o segundo evento dessa comemoração. Fizemos um desfile de modas intitulado a celebração ao Oscar Niemeyer, que foi no Museu de Arte da Pampulha, no mês passado. No mês de junho, no final do mês de julho, a gente comemora, inicia a exposição do Instituto Tomi Otá, que em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e com a Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Estado de Minas Gerais no Palácio das Artes. É uma exposição de toda a obra do Niemeyer e ela vai ser instalada, vai ser montada no Palácio das Artes e no Museu de Arte da Pampulha. E em novembro a gente tem uma exposição também que eu considero um ganho para Belo Horizonte. A gente tem a oportunidade de trazer a exposição para cá, que já foi mostrada em Brasília, no Rio e em São Paulo, que é a exposição O Olhar Modernista do JK. Que é uma exposição mostrando a obra do JK e o empenho dele de trazer a Semana de Arte Moderna de 44, uma comemoração da Semana de Arte Moderna de 44, para cá. Que era a comemoração da Semana de Arte de 22. Então ele fez aqui toda uma celebração da arquitetura moderna e ele era fã da arquitetura moderna. E aí ele teve a oportunidade de mostrar as obras da Pampulha, todo o complexo de arquitetura que ele estava fazendo lá e tudo, isso é muito importante. Então a gente está muito feliz de poder fazer essas duas comemorações grandes. E além disso a gente tem uma série de discussões programadas durante o ano todo, que a gente está colocando à disposição no site para quem quiser.